E aí, ó Aparo automático agora Eu não lembro pra que que eu usava esse tiro aqui Agora eu vou usar ele Mas pra Brandengan o que segue é melhor Ah, pousei no bicho Agora que eu dou Peril automático eu dou Peril em todo mundo Leve-me Fica essa estrelinha aí Eita porra Ai meu Deus Ai meu Deus Que que aconteceu aqui? Aqui ele vai Aqui ele vai No final o apário automático aqui não tá sendo lá tão útil Talvez nunca seja muito útil Tá mano, vamos sair aí Caralho, é muito speedrunner Aff Era pra ter acertado o peixe Mano, esse bicho é assustador Mano, esse bicho é assustador O negócio de passar pelos bichos vai ser mais útil A esquiva transparente lá Ops Ops Dá pra matar esse lagostinho não? Se pá dá É, pior que dá mesmo Um Nure vida novamente Ah, 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 ah Ah Eu não sabia se dá pra pular no bicho ou não Não Ah Vou tentar mais uma Depois eu mudo Já, já não valeu a pena já Não pegou de dó Não pegou de dó ali mesmo E esquiva Não, não pulei alto o suficiente Mas Vamos trocar ali Eu acho que só o mausoléu vai valer apenas a... o aparo automático E aqui Ah, não Só mudar uma coisinha aqui Esse tiro carregado pra isso aqui Vai ser mais útil Assim é modo easy Falei cedo demais, pá Será que tem umas pessoas que falam? Ah Será que tem umas pessoas que falam tipo Ah Tá jogando no modo fácil com essa esquiva Sempre tem, né, mano? Caralho, o cara joga no modo fácil e ainda consegue morrer ainda, mano O lagostinho me dá medo, mano Caralho Caralho Tá bom, o lagostinho chega, mano Sai daqui Não é tão difícil de matar ele Só que você tem que parar pra atirar no bicho Tá respondido É que tá porra Ah, 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 ah Pra onde eu vou? Não sei Será que eu vou matar o lagostinho, mano? O lagostão, sei lá, ó Aí já Nossa, ele morre rapidinho, na verdade Tá vivo ainda, calma Mano Mano, eu tô bugando demais Muita coisa Puta que pa... Ah, errei Pô, lagostão Filha da puta, mano Achei que tu tinha morrido ali Me enganou Hã? Ah, eu já tinha usado a esquiva Here we go Saganage Tá, agora eu vou matar ele pra valer Antes de ir embora daqui Ah, achei que ele tinha morrido nesse momento É só uma tontura Nossa Ele apareceu logo embaixo de mim, né? Não morre não, mano? Não morre não, mano? Esse pá, ele não morre, hein? Vamos ver Pô, ele tá extremamente resistente nessa parte aqui Vai ver quanto mais pra lá eu vou Menos resistente ele fica Ah, toma no teu cu Tem dois lagostão Ah, filho da puta Pô, esses pulos curtos do caralho, mano Vai treinar esses pulos aí Ops Ei, já me mata já Não valeu a pena já Não vale a pena atirar no lagostão, mano Não vale a pena definitivamente Droga Tendo um pouco O que eu tô fazendo? Atirando nesse bicho Ah André Em Nice Pousei logo no meio dos dois, mano Tá, isso aí foi uma borrada, bem legal Eu tô fazendo direto pousando em cima dos bichos, sabe? Quando eu dou minha esquiva Você é sensacional, Funky Quantos são suas lives na Twitch? No momento eu não tô fazendo lives na Twitch Tô dando preferência aqui pro Yutoba mesmo Sai, filho da puta Sai, passa, passa, Lagostão, passa Tô demorando pra chegar aqui, mano Tá, o que que eu fiz de errado aqui? Ai, mano, é muita coisa na tela Eu ainda não entendi onde é que eu tenho que ir ali, mano Uma hora eu entenderei Sacanagem quando eu pouso no bicho Foi meio que sem querer isso, mas Tá Pra onde será que eu tenho que ir naquele povo, mano? Ainda nem tem jeito Ah, eu tinha que ter dado parry no bagulho de novo, né? Não, tem muita coisa nessa tela, mano É isso, eu tenho que dar parry no bicho várias vezes Deve ser Ah, que ódio É, esse é o Running Gun mais chatinho até agora, hein? Não, não, eu ia pousar no bicho de qualquer forma Eu tô cansado de pousar logo nos bicho É, 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 é É, 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 é Não sei bem o que eu tô fazendo aqui, na verdade Ah! Fiquei ter esperado Tá, deixa eu tentar prestar atenção agora Vou ficar só olhando o bagulhinho Ah, é isso mesmo Ele vai destruindo as pedras, sei lá o que acontece Ai meu Deus! Ah! Mano Deixa eu fazer de novo aqui, né mano Não quero perder vida no começo Eu tinha que dar um jeito de garantir 100% Passar por essa parte aqui sem tomar, sem perder vida Ficou pousando nos bichos Passa logo o arrombado Dois de vida Ai meu Deus! Eu não lembro dessa parte ser tão cabulosa assim na primeira vez que eu joguei Mano, acho que eu tive sorte Bom, só pessoas com memória absurda vão lembrar como é que eu me saí nessa primeira parte Aliás, quando eu joguei pela primeira vez Parece que eu tomo de novo Ah, não tinha o que fazer aqui Não entendi direito Nossa, eu tô viajando, tô viajando, tô viajando Ai, esquivei pelo lado errado Essa orange já era Acho É, eu gosto quando eu consigo passar batido assim por todo mundo Essa moedinha aqui quebra totalmente o ritmo, mano Olha aí Eu tentei correr do bicho Vou tentar correr desse bicho uma vez só Melhor ficar esperando mesmo, né? Em cima do caranguejo Que inferno! Ah, mano É muita coisa na tela, velho Tá maluco, tá maluco Essa música é a mais irritante? Não, é que eu tô repetindo muitas vezes, né, mano? Isso é bullsh**, hein? Nossa, eu odeio quando eu fico me amarrando nessa parte aqui, mano Ah, tomar no teu cu Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo Eu tô no meio da esquiva Vai tomar no cu Isso não faz sentido nenhum Pô, é muito trampo, mano Esperar essa moedinha Tá, aqui é melhor esperar esse bicho logo Aí é foda Vou me concentrar agora Vamos lá Jogando sério agora, mano Jogando sério agora Queria ter ficado em cima Não deu, mano Aí, aí, aí Lá, vamos nós Como é que esquiva disso tudo? Ai Ah, não deu Faz mais difícil até agora, hein? Melhor esperar 5 conto emprestado É Aia Funk Obrigado por trazer conteúdo de qualidade Pioneer ou acento agudo E essa ainda mais na poltrona Curtindo o calor da lareira PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha K, K, K Tu chama isso aqui de conteúdo de qualidade, mano? Obrigado, mano Pera aí Agora vai, agora vai Agora 100% de certeza que vai Impossível falhar agora Simplesmente impossível Jesus Caralho, mano Eu teria lembrado dessa fase Se eu tivesse tido dificuldades na primeira vez Eu tenho um vídeo no meu canal Dá pra refrescar a memória Eu não sei se eu cheguei a mostrar todas as fases Ou só algumas Ah, na moral Perder vida assim é triste demais Ah, já tô na merda já A pressão é gigantesca Ai, ai, ai Ah, mano Eu nunca sei onde é que o camarãozinho vai cair Uff Uff Essa música é bem irritante mesmo, mano Vocês estavam certos, hein Ah Ah Ui Ui Ah, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Oh, esse pulo tá muito baixinho Salve, funkeiro do sul Tô terminando tua série de Alguém Rinho Tô no episódio 86 e contando Teu conteúdo é de primeira Parabéns pelo trampo Eca, rosto, sorrindo, sorriso Eca Obrigado, Edson Valeu, mano Cara, eu nunca usei tanta esquiva Cara, eu nunca usei tanta esquiva Ah, eu não sei dizer isso aí Alguém vai ter que dizer aí pra mim É sacanagem Meu Deus Acho que já era Eu não sei como aconteceu ali, mano E era pra ter tomado aquele dano ali Ah, vamos nós Meu Deus Isso me deixa muito nervoso Ah, tá maluco Nem vou atirar nos vídeos aqui, ó Só passar Só passar Aí é Aí é triste Na verdade, é melhor atirar nos vídeos Ah Nice Oh, deve ter umas pessoas que desligam a música pra jogar Imagina, oh, desligar a música pra jogar é sacanagem, né Não dá pra matar esse bicho aqui atrás Nossa, eu não cheguei a testar Caralho, mano Oh Eu com certeza absoluta Não tive essa dificuldade na primeira vez Senão eu teria lembrado Ah, mano Na moral O timing tá muito merda Eu tentei passar direto Acho que não rola De vida Peguei a moedinha ainda Agora eu tô conseguindo acertar mais os camarãozinho Eu acho que eu não tava conseguindo acertar eles antes O que aconteceu aqui, mano? Puta, eu demorei demais pra dar o... Porra, mano Agora eu tava focado em matar os bichinhos, mano Não consigo subir nele, mano Esperar isso aqui é chato demais, mano Aqui não vai adiantar, não tem como passar Nossa, mano Eu buguei, eu buguei, eu buguei Eu apertei o botão errado Ah, um passou Eu não aguento mais essa música Hã? Teu cu? Uau Duas vidinhas Duas vidinhas tá ok, vai Pra essa parte É ruim chegar aqui com uma vida só Concentração total, véi Finalmente, passei Passei, já era Já era Meu Deus Caralho, véi Caralho, essa fase foi cabulosa demais Tá maluco Pra quem ficou se perguntando por que que eu tava batendo na... Dando pairing no bagulho antes da hora Não faz diferença se tu fizer na hora ou não Se tu ficar fazendo Vai quebrando a pedra de longe Meninos, vocês acham que a situação atual é uma lambança multicolorida, certo? Mas se eu dissesse que o mundo pode ser visto em tons de cinza Uma visão que só um plataformador pacifista poderia ter Só que acreditariam nisso se eu dissesse suas xicrinhas violentas Não sei Mundo visto cinza, não entendi isso daí Não sei qual é que é Bora Le Mausoléu Caralho Primeira, primeira loza aí Ele não dá dois parries seguidos, mano Caralho Então essa skill é meio inútil Eu tô com o parry automático, sabe? Mas ele não dá dois parries automáticos se tu tiver no ar Dá na mesma Uh, quase Let's go Última super arte mágica Esse já é o último mausoléu? Caralho Anel super Quais são os supers? Mova seu corpo e espírito ao mesmo tempo para maximizar o dano Vamos testar esse rolê aí Não sei se vale a pena, mas vamos testar Achei que dar uma olhadinha na loja agora, ver os outros O que tem mais? Café amolador Sua primeira para também funciona como um ataque de machado Tinha que testar esse rolê aqui Vamos ver Coração duplo Consegue dois pontos de vida a mais, mas reduz o poder de ataque Cara, dois pontos de vida a mais é bastante, hein? Porra Pra fases run and gun deve ser muito bom Tá Vamos testar esse rolezinho que eu acabei de pegar Amigos, vamos ser bem sinceros, tá? Tem o povo que é nota A e aí tem bom O resto Vocês nesse momento estão mais pro resto Ou seja, vocês não vivem o mundo do mesmo jeito especial que eu Teu cu? Bora na casinha Voedores Inglórios Bom, vamos testar assim primeiro Puta, não peguei o... Não peguei o golpão Eita Ah, é o foguinho indo pra lateral Rato filho da puta Ele dá uma machadada, sei lá Ah, pousei bem em cima Não sei o que que ele faz exatamente Mas já vi que não vale a pena Vamos trocar os bagulhinhos Vale mais a pena o... O negócio da esquiva já não valeu a pena, tá ligado? Melhor é botar o... Bomba de fumaça Tiro carregado Mas vamos lá Olha o olhinho ali atrás do diabo Uff Ai, foguinho Filha da puta Ai, droga Ai, ai, ai Foi foda Que isso, que que isso Nem sei, mano Nem sei o que me pegou ali Ai, eu pousei no fogo, mano Adorável Será que daria pra passar só com a esquiva bolada? O que vai acontecer agora? Ai, meu Deus Aquelas fichinhas dão dano Eu vou tentar ficar aqui na esquerda Ah, nem, nem tem como supar Ah, eu tentei escapar, mas não deu Nossa, perdi a concentração aqui É, não tem como Eu não lembro direito dessa parte aí Tem um timing certinho essa porra aí O que eu tô fazendo? Não sei O que que é isso aqui? Não sei Não lembro, não lembro Ah Onde é que eu fui parar, mano? Meu Deus Tem uma plataforma que dá pra subir ali Dá pra usar ela sempre? Ah, não Essa surge depois Tem que trocar esse super aí Tenho certeza que cada um desses supers aí Tem um uso certo aí na hora certa, mas Acho que o primeiro é o melhor de todos sempre Caralho, demorou, véi Ih, merda Ah, não dá pra ficar aqui não Lá vai o rato Ó o gato, ó o gato, mano Pra que que o meu super vai ser útil agora? Fudeu Caralho, eu nem vi Nem vi o que me acertou ali, mano Nem consegui ver Tem que trocar o meu super, mas daí tem que sair da fase Dá uma preguiça Au Pousei bem ali É aleatório quando ele vai ir ou não, né, mano Ah, não, é o diabo ali atrás É o próprio gato, né Eu confundi lá no começo Meu Deus, que agonia Esse jogo é bom demais, né Eu também tenho essa porra aí, ó Não sei por aqui que serve, mas Ah, dá dano, né Meu Deus Eu nem vi onde é que eu tava Ah, agora Ah, eu não me lembrava Como é que ele tava controlando, então, o gato antes? Como é que ele tava controlando, o gato antes? Josney Gabriel Sabur... 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 Saburido Obrigado pelo superchat Obrigado pelo superchat Edson Cesar Obrigado pelo superchat Edson... Não, Eduardo Pereira Obrigado pelo superchat também Giovanni Camilo Valeu, manos Ele tava no modo sentry, né Modo sentinela Tá Mais uma running gun Vamos ver O que temos aqui Tiro automático Descarga Ah, eu vou no descarga É no tiro automático mesmo O super, vamos mudar aqui Invencibilidade Não, aqui vai ser mais útil a invencibilidade Pega essas moedas pra comprar as 5 vidas Ao lado do Homem Machado na ILHA1 NPC Rosa na ILHA2 Malabarista após dar 4 péris Atrás do trailer verde Que fica bem do lado do LAC Que a fala ainda morre Não entendi nada Mas daqui a pouco eu vejo Obrigado Obrigado Assim que... Eita, caralho Meu Deus Meu Deus do céu Mano, tem horas que eu simplesmente me perco de vista E agora Uno de vida Onde vamos? Onde vamos? Eu não lembro Caralho, quase me pegou essa porra aí Ah, tá Ele vem por trás Tem que dar perna no negócio Sai, gotinhas Meu Deus Meu Deus Mata ele Mata ele Acho que eu vou acabar não usando a minha invencibilidade lá Sai 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 Ai meu Deus do céu Fudeu Nossa, fudeu muito E se eu usar a minha invencibilidade? Quando vai quebrar essa porra, mano? Jesus Agora tá quebrando Ah Droga Eu escorreguei 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 Eu usei um pouquinho O bagulho carregado Mas Ai Vacilo Caralho Esse bagulho voltando Aí, mano Beleza Filha da puta Me assoprou Por isso que eu caí Um de vida Vamos repetir essa porra, né Um de vida não dá Acho que eu prefiro usar o carregado Só Já me livrou do cara Assim, ó De uma só vez O que é isso? Porra Ah, o bagulho voltou Mano, conseguiu destruir o filha da puta Vamo lá Beleza Uno de vida novamente Eu bati na gota Puta que me pariu de novo Agora foi bem rápido Droga mano Já um de vida já de novo Puta que barulho Essa parte aqui seria melhor um tiro diferente Me concentrar mais em esquivar Deixar os tiros automáticos pegarem nos bichinhos Aqui eu não sei Acho que aqui é melhor usar o carregado Mata bem mais rápido Qual será que é a potência desse tirinho não carregado É, ele mata rapidinho os bichinhos esses Vale a pena usar de vez em quando Pode ser HP1 de novo aí Lá vamos nós Esse bagulho mata o foguinho? Nossa Tem que dar muito dano Nossa Não vale a pena não Melhor só Melhor só Ah mano Aí é sacanagem Vou usar a invencibilidade antes de chegar ali Mas ela dura muito pouco tempo Mas ela dura muito pouco tempo Droga Quase caiu naquele beijo de novo Droga mano Repete aí que não vale a pena Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Arquitetando Já Ah, toma no teu cu Ah não Uh, achei que eu ia pousar no bicho Ah Ah, eu perdi uma moeda Droga Ah, se eu morrer vai Vai ser por uma boa causa Ah, dá pra pular esse bicho, será? Eu não tentei Aqui vai Espada pra pular ele Quase Lugar certinho pra pegar Ah, mano Na moral É sacanagem, jogo Eu fiz certinho o negócio Peguei a moeda Pior que eu nem tava tentando pegar a moeda Mas eu peguei Tá, vamos tentar agora Danada Pelo menos eu não consegui Achei meio arriscado Não vale a pena não Sabe o que foi sem querer? Mas tudo bem Não dura nada, mano E lá vamos nós Eu fiquei pulando Que nem um idiota ali Fiz merda E lá vamos nós Mas eu duvido que essa aqui vai demorar mais do que aquela Tem que ser bem no topo da moeda Nossa Não Cara, é muito rápido Igual não tem muita coisa boa pra comprar lá mesmo Depois eu junto mais Será que demora muito Se eu usar essa aqui? Esse tirinho Tá Let's go Ah Comin' in clutch Uau Bem jogado Bem jogado Caralho Perdi duas moedas Azar, azar Se eu precisar de mais moedas Depois eu passo nessa fase de novo Ah, aquele Wolfgang Ele usa dez notas pra expressar o que eu expresso em duas Ele não entende minha filosofia de menos é mais Se vocês concordam comigo Façam o favor de convencer aquele relógio metido Ele não me escuta mais Junkyard Ah, o Ludwig andou enchendo a xícara de vocês com a baboseira dele Se continuarem falando com aquele idiota Nunca mais vão ouvir nada direito Não de um que eu não avisei O primeiro do Junkyard Farra na sucata Vou trocar os bagulhos aqui Tudo certinho aqui Tudo certinho Tiro A, tiro B É Let's go Aviãozinho Nossa, já começou Meu Deus Já repete já Que isso Ah, é ali embaixo que tem que atacar Agora Não, não Isso varia, na verdade Embaixo Meu Deus, mano Ah, droga Vasilo Será que dá pra atacar ele com isso? Com essas bombinhas Estilo Mario Nossa Tem que atrair uma bomba na outra Ai, 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 aaaaaaaah Tá louco Eu não sei onde é que eu tenho que atacar, na verdade Lança mais uma aí, mano, na moral Ai Jesus Jesus Nossa De novo De novo Ai Eu ia sair depois, mas demorei demais Repete já Dois Ah, meu Deus Não dá pra perder vida logo no começo, né, mano Fica aqui, ó Daí quando ele lançar o riozinho Eu recuo Fica aqui, daí recua Tirando essas bombinhas também Tirando a antena Tome, filho da puta Coraçãozinho agora Essas bombas não param, né, mano Até Ai Nossa Ah Droga Pô, lembra do Do robô do Pernalonga, mano Esse bicho não lembra aquele robô assustador do Pernalonga Atira aqui Isso, isso, isso Cora das bombas já Tirando a bomba Uh, shit Não deu Nossa, aqui Essa porra já Ai, 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 ai Isso aqui, mano Que nervoso Que isso dá Tem que destruir o mais rápido possível Essas bombinhas Ai Essa mãozinha Lança uma bolotinha Também Lançar essa birosca aí Ai, bombinha Destruir o mais rápido possível Af Ele tem um alcance brutal, mano Droga A bombinha sobreviveu Fudeu Aí, beleza Tenho agora Ai, meu Deus Essa parte aqui é cabulosa demais Meu Jesus Ah, mano Eu tive que escapar da bombinha Ah Surgiu uma Surgiu uma bomba do nada Atrás Que da hora Mano, não dá pra deixar Muito bichinho vivo aqui, ó Que atrapalha demais Peraí Se eu destruir a antena Já vai direto pra essa Não sei o que que é O que que é pior O raio laser Ou esses parafusos Deixa eu descer aqui Ai, não Não, não Acho que é melhor a anteninha Vou deixar a antena viva É, não é perna longa É pica-pau, né, mano Eu prefiro a antena Do que os parafusos Foda que o raio Ele impede Meus tiros de passarem Olha lá A física disso aí Tá errada, hein Olha a tua anteninha Vai Destruir essa bomba Pra destruir essa bomba Talvez seja melhor Isso mesmo Ai meu Deus Ai, 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 ai Será que eu chego lá? É Especial da cabeção Do bicho Pelo da puta Pô, surge uma bombinha Do nada ali atrás, mano Fica lançando lá de trás Vou ter que atacar ele Aqui, peraí É difícil de atacar essa porra Tinha que usar as bombas, né É um jeito de usar as bombas contra ele Ah não, não pega nele Tá, eu vou só ficar spamando bombinha mesmo Foda Eu não posso ficar muito no canto Pô, é difícil de atacar o filho da puta, mano Não Caralho Tem mais uma ainda? Ah, o palhaço agora Ai meu Deus Meu Jesus Ah não Tá louco Eu nem vi essa porra chegando Eu só preciso dar um jeito de Atacar a cabeça do robô Não, já repete Acabar Atacar a cabeça do robô mais rápido Inclusive, deixa eu fazer um negócio aqui Eu faço mais rápido Ah, vou tentar assim mesmo Foda-se Isso vai fazer muita diferença Ai, foda-se Nem sei onde é que tá meu boneco Tá maluco Repete já Vale mais a pena ficar assim Outra coisa Oh, oh Ai, fodeu Tentar atrair o raio sempre pra esse canto aqui E ir pra frente Assim Assim Ah, mas daí eu sou obrigado a parar tudo por causa dessa virosca Tudo pensado pra te fuder Agora vai Tome Aff O bagulho me atraiu E eu me fudi Caralho, mano Meu Jesus Au, 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 au Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco É muita coisa na tela Eu não consigo nem atacar o cara, mano Ah, tá maluco Muita coisa Muita coisa Muita coisa na tela É o mesmo esquema de antes agora Foda Foda passar por isso Agora não tem bombinha Agora tô livre Tô livre Tô livre Tô livre Tem que prestar atenção aonde é que saem essas bombinhas também É sempre embaixo, né Não Ai, vacilei, vacilei Uh, quase Nossa, quase duas vezes Sim Timing set Ah, não deu Não deu Não deu Que piroca Filha da puta Aí, mano Deu pra dar uma janta Beleza Que não deu dano em mim Essa porra Enquanto eu chegar nela Essa primeira parte Deu pra fazer bem rapidinho Agora Destrói essa porra e vai Agora só vai Rapidinho Eu tenho mania também de spamar tiro, né Às vezes É só dar tiro na hora que tu precisa É só dar tiro na hora que tu precisa Vamos parar aí Acabou? 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 Ah, f... Ah, mano Agora eu tô meio cagado Agora Não tava com o super, véi Ah, que triste Eu achava que tinha carregado meu super Vacilei, vacilei Eu não entendi o que aconteceu ali Não é uma forma de ataque aquilo ali também? Que saco Já era, já Já era Ah, mano Vai embora Vamos de novo Já perdi muita vida Foi aí que eu errei aquela vez É que assim É que assim Se teu super não tá carregado Tu só lança uma bomba Se ele tiver carregado Tu vira uma bomba É isso que eu tô Vasilando Ser me recebia quando Maior que menor Ah Peraí, peraí Oh, se acertem Obrigado Tá, vamos embora Vambora, vai Não posso ficar colado ali Tá em mim certinho pra acertar essa porra Só dá pra acertar uma vez de qualquer forma, né Ó, o bagulho é diferente Vem com a gente Droga Deu espaço ali Pior são esses vermelhinhos aí Esses aí eles se fundem um pouquinho Eles se fundem um pouquinho com o cenário, tá ligado O contraste fica mais baixo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Repete esta porra Pô, esses foguetinhos tão me deixando maluco Nem gostei Nem gostei, para Tô usando minha ult Tô usando minha ult errado o tempo inteiro Já era pra ter matado essa parte do robô aí Aí é foda Aí é foda Olha, tá durando muito Tá maluco Eu não carreguei minha ult Aí eu usei antes de carregar, tá ligado Foi vazio Já era essa parte aqui Tá maluco Um de vida nessa parte aqui é foda Vamos lançar assim mesmo Ah Dá pra acertar uma vez por vez, né E lá vamos nós Fudeu, fudeu, fudeu Ai, 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 ai Horário de finalização da live 8 horas da manhã KKK Que isso Jogo difícil da porra KKKKK Não duvide de mim Vermelhinho não, por favor Nossa Tem umas horas que eu não sei como é que eu consegui passar, mano Eu não consigo Ah, desviar e atirar no cara ao mesmo tempo, mano Mano, tem umas vezes Ele passa por uma parte do cen... Às vezes ele passa por uma parte do cenário Que... Não dá pra enxergar Eu não posso deixar ele subir com esses foguetinhos aí Vai logo, vai logo, vai logo Vai te embora, filha da puta Salve, Funky Sou inscrito há 10 anos Obrigado por manter sempre a qualidade desde então Opa Opa Eu que lhe agradeço Ah, que caralho Pegou Pegou no choque da... Pra lá com essa sobrancelinha levantada, arrombada Salve Salve Essas bombinhas, elas são chatas... Ah, caralho Eu vou não sei demais F, U, N, K, Y, C Olha, F, U, N, K, Y Gosta de pizza Mano Não dá pra lançar duas, né, se tu for ligeiro Olha, esse bagulhinho passando no cenário é muito sacanagem Santista maluco, filho da puta, mano Ah, não Ah, caralho Essa parte é cabulosa, cabulosa Já vem bombinha Ahn Teu cu Ah, não Já repete, já, já Eu vou ter me posicionado melhor aqui Vou deixar pro coração essa parte aqui Como que pegou em mim essa porra? Ah, que vacilo Filha da puta Meu Deus Daí, alma Essa primeira parte aqui é um ensaiozinho Tem que fazer direitinho Senão é muita perda de tempo Já fiz errado Eita porra Aí eu vou detonar esse arrombado aí É horrível passar muito tempo nessa parte É horrível passar muito tempo nessa parte Vamos, tiozinho, filho da puta Eu tenho que parar tudo pra esquivar dessas porra, mano? Exige concentração máxima Na verdade, enquanto não vem essa coisa aí É até de boa É só me manter meio afastado do negócio, tá ligado? Mas quando tá chegando esse negócio me dá um... Me dá um negocinho Nem vou usar minha ult agora Que vai pegar em alguma faísca aí Não vai adiantar nada Pior que a primeira vez que eu cheguei nessa parte aqui Eu tava indo bem até Ai, ai, ai Só falar, né? Uh! Pior que a primeira vez que eu cheguei nessa parte Eu quase passei, mano Deu muito azar ali O Tik Tok estragou esse boss Como assim, mano?